E é exatamente isso, esse processo seletivo e as inscrições pro vertibular aqui do IFG foram abertos no último dia 23 e vai até o próximo dia 15. Quem tem mais detalhes desse processo seletivo é a Rosângela Maria de Lima, que é responsável pelo processo seletivo. Bom, Rosângela, nós sabemos que são duas funções diferentes, o processo seletivo e o vertibular, né? Isso, o processo seletivo é o ingresso aos cursos técnicos. Está aberto aos nossos cursos integrados de nível médio para o curso de edificações, eletrotécnica e um curso que vamos abrir esse ano, que é manutenção e suporte em informática. E no curso superior, nós temos o vestibular para o ingresso aos cursos superiores e nós temos engenharia civil, engenharia elétrica, análise e desenvolvimento de sistema e licenciatura em física. Isso, agora o período de inscrição já está aberto, né? Como fazer essas inscrições? As inscrições abriram dia 23 de outubro e vão até o dia 15 de novembro. Essas inscrições são diretas pelo site. O nosso site é o www.ifg.edu.br barra seleção, sem o tio e sem o cedilha. E nós temos aqui na unidade Flamboyant um posto de atendimento para as pessoas que estão encontrando dificuldades em fazer a inscrição. Nós fornecemos os computadores com a internet e uma orientação. Isso é durante o período de 8 às 12 e de 13 às 17. Isso, nós temos também um período específico para quem precisa da isenção dessa taxa de inscrição, né? Isso, a solicitação de isenção da taxa é para o aluno que fez o curso do ensino médio integralmente na escola pública e o ensino fundamental na escola pública. Para isso, basta que o candidato faça a inscrição no site, imprima o boleto bancário e venha a unidade Flamboyant trazendo cópia do histórico escolar para fazer a solicitação desta isenção de taxa. O horário de atendimento é o mesmo, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17. Isso, o que é necessário que esses candidatos tenham consciência na hora de realizarem essas inscrições? Para os candidatos do ensino médio, eles no início, vai ter uma pergunta no início da inscrição, se eles são oriundos da escola pública ou não. Se eles confirmarem a escola pública, será necessário que eles venham à unidade do Flamboyant com a cópia do histórico escolar comprovando que ele fez o ensino fundamental integralmente na escola pública. Entende-se, por escola pública, toda escola do poder público, as escolas conveniadas, elas não entram como escola pública. Aqui em Jatai, nós temos o exemplo do Instituto São José, do IPSG, que são escolas conveniadas. Isso, existe aquele quesito também de não deixar para a última hora, na hora de fazer as inscrições? Isso, a gente está lembrando, todos que nos ligam, que eles precisam, o candidato ao ensino médio principalmente, ter a identidade e o CPF. Essa inscrição, ela poderá até ser feita com o protocolo da identidade. Pedimos para que o candidato use o número do espelho para se inscreverem, mas no dia da prova, essa identidade será cobrada. Isso, só ressaltando aqui o site, para que essas pessoas possam fazer essas inscrições. O nosso site é o www.ifg.edu.br.seleção Ok, Rosângela Maria de Lima, muito obrigado pela sua participação. Então fica aí o convite, ressaltando que as inscrições foram abertas no último dia 23 e vai somente até o próximo dia 15. Então é importante que esses candidatos se apressem. Ok, Rosângela Maria de Lima, muito obrigado pela sua participação. Mas, vamos lá. Obrigado.